A pressão dos paredões chegou, no meu tempo era mais ou menos assim Alô Neguinho Peixe, alô Júnior Paraíso das Frutas, alô Doutor Franklin Presta atenção no swing, cheia o meu Paulinho do acordeão Diego Souza, o novo som dos paredões Eu não vou te levar com o Matel, eu não vou te comer no Matinho Eu não vou te levar o Matel, eu não vou te comer no Matinho Grilinho cantando E eu purando, 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 purando Grilinho cantando E eu purando, 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 purando E eu purando, 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 purando E eu purando, 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 assim ó É só socada, compra essa mulher Na tua tcheca, pode vir sem medo então Então se entrega, é só socada, compra essa mulher Na sua tcheca, pode vir sem medo então Pisadinha que bota em vai, um cabaré também Vai ser o nosso segredinho, então não conta pra ninguém Pisadinha que bota em vai, um cabaré também Olha a putariazinha, vai E eu cantando E eu furrando, 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 furrando E eu cantando E eu furrando, 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 furrando Chama, nós precisamos para os dois Chama, nós precisamos para os dois E eu do Souza Vem comigo assim ó, bora maçal, bora Nilção Agora é do jeito que vocês gostam viu, presta atenção Assim ó Vamos, vamos lá pro Matéu Calango Vamos, vamos lá pro Matéu Calango Vamos, vamos lá pro Matéu Calango Se a moita se balançar tem gente tem que ficar Eu vendi o meu carro, meu motel disfarçado A onda agora é fazer amor no mato Aí elas adoram, já estão me chamando Querem fazer amor, lá no atalcalando Fechado o interior, eu vou com a mulherada Quero fazer amor, dá uma capixada Enquanto a rolinha, mulher tu vai entrando Eu vou observar se não tem ninguém olhando Pega minha camisa pra forrar o chão Não tem cama box, cuidado com formigão Não tem espelho no teto, nem cerveja gelada Só tem uma rolinha com a cara de safado Eu disse vamos, vamos lá pro Matéu Calango Vamos, vamos lá pro Matéu Calango Vamos, vamos lá pro Matéu Calango Se a moita se balançar tem gente tem que ficar Alô Rodrigo Cendês, mora de pedreiro meu marião Alô Tutu Cendês, chama a Seveira Se é pra fazer amor, vamos pro Matéu Calango Ai, 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 ai O que é isso?